Música Quem quiser O sonho não morreu A promessa que te fiz Ainda está de pé E não envelhecer Só quero te sorrir Enquanto eu te gosto de ensinar E eu só quero te ensinar Me sigam sempre assim E eu que eu vou fazer Como toda hora vai gerar Quando a minha volta vai gerar Quando a minha volta vai gerar E quando me guardar Eu te lembro Como toda hora vai gerar O meu Deus é meu Deus O meu Deus é meu Deus Não quero reab participated Só que a minha vez é tudo Não se perdoe O meu Deus O meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus Eu sou o meu Deus se derrou quando a guerra de um céu que ela surgiu oh 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 que em seu fim forte fazendo grão Uma que eu vou lhe dar E o meu pai pode dar Mas eu não vou lhe dar Eu não vou lhe dar Eu só estou lendo com você Sou meu sonho de lhe dar E eu não vou te lhe dar Eu não vou 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 lhe dar Que não passou, que não tem o mar A floresta, o barco e o rei Pra você, nosso Deus é poderoso Que é dor, que é a alegria Que eu sou, eu sou o meu amor Que sabe verdade, o meu Deus é ser Viva, que a morte é só, eu sou o meu Deus é poderoso Que não faz o impossível, a vida da ninguém Exalta os caras, eu sou o meu Deus, eu sou o meu Deus Que não faz o impossível, a vida da ninguém Exalta os caras, eu sou o meu Deus 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 E aí